É bisse no beat, porra O cara não se arruma, joga a bunda, guarda a bunda Vem que a bunda vai sentar, e se separará Depois das cinco horas, caiga a bunda e guarda a bunda Vem que a bunda vai descendo, vai clarear Senta, senta, separa, que eu vou te machucar Senta, senta, separa, que eu vou te machucar Senta, senta, separa, que eu vou te penetrar Senta, senta, separa, que eu vou te machucar Vai ter ex-dominho no motel, vai ter ex-dominho no motel Se não faz mal, pergunta, perguntei, não tem frescura, ela falou aí menor Eu quero mais Então você tá gostoso demais Você tá gostoso demais Você sente gostoso demais É bisse no copo do pai Então você tá gostoso e vai É bisse no copo do pai Você sente gostoso demais É bisse no copo do pai É bisse no beat, porra É bisse no copo do pai O pai ela se arruma, joga a bunda para a bunda Vem que a bunda vai secar, sem parar Depois das cinco anos Depois das cinco anos, vai cagar, que eu vou te machucar Senta, senta, separa, que eu vou te machucar Senta, senta, separa, que eu vou te machucar Senta, senta, separa, que eu vou te penetrar Senta, senta, separa, que eu vou te machucar Vai ter ex-dominho no motel Vai ter ex-dominho no motel Se não faz uma pergunta Perguntei, não tem frescura Ela falou aí menor Eu quero amar Pilotou assim Vem no copo do pai Você sente gostoso demais Res-dominho no copo do pai Você sente gostoso demais Res-domo no pó do pai Amém.